A Enxovais Esteves tem tudo que você precisa em cama, mesa, banho, decoração, loja linda e assim, eles sempre expõem os produtos de uma maneira muito bacana pra você já ter ideia de como pode ficar aí na sua casa. Exemplo é essa vitrine maravilhosa, essa cama que vocês sempre capricham, não é Kika? E hoje não poderia ser diferente, né? Esse cobre-leito com toque de seda, com essa estampa super bonita, em duas tonalidades, lindo, acompanha dois portas travesseiros lisos, mas esse porta também na cor do edredom, da estampa. Estampa alegre, bonita. Maravilhoso, gente, no tamanho Queen. Venha conferir aqui. Almofadas, olha só essas almofadas que bonitas. É, são almofadas, mas hoje vamos falar das capas. Essas e outras que temos reservadas para nossos clientes. É isso mesmo, outros modelos, outras estampas que você encontra aqui na Enxovais Esteves. Mas antes eu estava dando uma olhadinha, olha só esse jogo da Budi Maia, que lindo. É uma coleção nova, toda semana temos novidade, esses e muito mais. Venha conferir aqui. Agora fala das capas para almofadas aqui para a gente. Essas capas são em tafetá, temos em suede, estampas geométricas lisas, com floral, listras. Elas são R$19,90 cada capa. Olha que bacana, precinho especial na capa para almofada. Quanto? R$19,90. Aquelas de baixo ali, chama bem a atenção, né? Esse azul é bem procurado, lilás, são cores que são bem atuais, né? Se eu precisar do enchimento também, encontra aqui. Também de silicone por R$9,90. Olha só, precinho especial para você que só Enxovais Esteves tem aqui, já vai passando o endereço para a gente. Governador 812, telefone 3434-1655. Gostou? Venha para cá e confira. Pagamento facilitado, aquele precinho que só vocês têm. Tudo de bom que você merece está aqui. Fechou, Enxovais Esteves. Enxovais Esteves.